Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje eu vim fazer realizando os meus 16 desejos E bom minha gente, eu espero que vocês gostem, não esquece de já avaliar o vídeo, se inscrever no canal que eu não sei o que cai de paraquedas aqui nesse, ative o sininho das notificações que vai ter vídeo já semana que vem no canal E bora lá, pô gente, esse vídeo aqui é a extensão de um outro que eu já fiz sobre os meus 16 desejos Eu vou deixar passando aqui no card, então assim, é legal se você quiser assistir o outro antes de ver esse Mas nada obrigatório, lógico, e nada mais é do que uma lista de 16 coisas que eu gostaria de fazer antes ou durante os meus 16 anos Eu fiz 16 anos em março desse ano, e eu só tô postando esse vídeo agora e tá tudo bem A primeira parte desse vídeo saiu em janeiro, quando eu tinha acabado de fazer a minha lista E essa daqui eu vou falar tudo o que eu consegui fazer e o que não, porque já passaram aí uns bons meses depois de março Então, bora lá Bom, minha gente, então vamos lá começar com essa lista, porque é muita coisa 16, ver tudo o que eu cumpri e o que eu não cumpri E a lista está bem aqui, atrás de mim Olha isso, minha gente Eu fiz essa lista bem inspirada na do filme original Pra quem não conhece esse filme, eu acho que todo mundo que tem assim a minha taxa etária, o mais velho Vai conhecer, porque é um filme mais antigo E ela conta a história de uma adolescente chamada Abby Que ganhou velas mágicas que começam a realizar seus 16 desejos De uma lista que ela tinha feito quando era criança Então tudo começa a se realizar magicalmente E inspirada nisso, eu fiz a minha listinha Que logicamente não se realizou magicalmente Eu tive que ir atrás se eu quisesse cumprir Mas está bem aqui A foto da original vai estar passando aqui pra vocês verem uma comparada Eu fiz inspirada, mas só acho que a minha ficou bem com menos frufru Porque eu não tinha tanta clarecinha assim pra deixar desse jeito Mas bora lá, gente Porque aqui tem muita coisa Então, vem rolando Então vamos começar Eu vou falar uma por uma pra vocês Vou dizer o que eu cumpri, o que eu não cumpri Então bora A primeira coisa da minha listinha de 16 anos Era comprar livros novos e fazer unboxing Eu até comprei alguns livros esse ano Mas foram pouquíssimos No geral, o principal que eu deixei reservado pra esse vídeo Foi o unboxing dos livros que eu ganhei da minha irmã Eu abri no dia do meu aniversário Então eu vou deixar o vídeo passando pra vocês Lógico que eu gravei E também eu comprei uns livros acho que em janeiro Vou deixar nos cards aqui Porque tem unboxing gravado Mas o principal desse vídeo Em relação aos meus 16 anos Foi o que eu ganhei de presente Eu vou deixar o meu aniversário E aí E aí Eu vou deixar o meu aniversário E aí E aí E aí E aí Tchau. A segunda coisa da minha lixinha era ir pra piscina ou pra praia, eu amo piscina, e assim, durante a pandemia eu fui bem pouco, então eu queria muito fazer isso esse ano, e eu fui pra praia, a praia já serviu, então tá tudo ótimo. A terceira coisa foi arrumar todo o meu quarto, assim gente, meu quarto é um negócio que eu não sei como é um dia de controle, eu bagunço tudo muito, muito, muito rápido, velho, eu juro pra vocês que eu não sei como que isso funciona, mas eu arrumo no dia quando eu vejo no outro, tipo agora, eu arrumei semana passada, e já tá assim, monona. É isso gente, porque assim, eu passo o dia fora de casa, então quando eu chego eu só quero deitar, eu jogo tudo, e acabou. Mas eu arrumei sim, algumas boas vezes, e eu acho que eu gravei alguns dedinhos, inclusive um dos últimos vídeos que eu postei foi de ir arrumando, era um arrume-se comigo só que eu arrumando o meu quarto, eu vou deixar aqui nos cards. A quarta coisa que eu coloquei era assistir meus filmes favoritos, eu especifiquei alguns que eu queria ver, que era Harry Potter, Encantada, Caixa de Diamantes, e assisti pela primeira vez Percy Jackson, que não era meu filme favorito, ainda não é, mas é um dos meus livros favoritos, então eu queria ver o filme. E eu assisti, eu não sei se eu assisti todos esses esse ano, eu acho que eu só não assisti Harry Potter, mas Encantada, Caixa de Diamantes, eu assisti, e é assim gente, meus filmes da vida, vocês podem notar que só tem filme infantil, sim, só tem filme infantil, mas o que eu posso fazer esse meu gosto aí? E até então, eu tava cumprindo tudo, porque assim, dá pra ver que eu coloquei umas coisas bem simples de fazer, que eu poderia cumprir em casa e tal, porque ainda estamos no período da pandemia, e quando eu fiz a celeste era janeiro, então tava mais agravado do que tá hoje, e nem minhas aulas tinham voltado, então eu tava real só ficando em casa, minhas aulas voltaram um pouco depois, em janeiro, mas nessa quinta, a quinta coisa que eu coloquei era ler bastante, fazer maratonas literárias, essas aí gente, quem acompanha meus últimos vídeos já sabe que flopou total, porque assim, eu tô de retaca literária, já há anos, desde ano passado, começo do ano passado, então assim, é minha gente, eu não fiz maratonas, eu queria, eu tentei, mas não deu certo, e eu nem li bastante, eu só li um pouquinho, tipo esse ano eu acho que eu li uns 11 livros, não sei, e não é nossa, pouca coisa, mas pra o que eu queria realmente, o que eu considero ler bastante, não era isso, mas enfim, eu li um pouquinho, então tá ótimo, e o que vale é a intenção, né minha gente? A sexta coisa que eu coloquei, que era ir pro IEF e voltar prevencial, amém, porque assim gente, eu estudo no IEF, que é o Instituto Federal aqui da minha cidade, a gente simplesmente tava online, tudo voltou, voltou escola estadual, municipal, pública, particular, só não tinham voltado as federais, tanto faculdade quanto escola técnica, eu consegui aula em EAD até esse ano, a gente veio voltar em fevereiro desse ano, e ainda não foi nos primeiros dias, nossas primeiras semanas ainda foram EAD, Mas finalmente eu voltei, e estamos 100% já, a gente tinha voltado só as matérias técnicas, depois foi voltando aos poucos as de formação geral, e agora estamos 100% finalmente A sétima coisa, aleatório minha gente, mas eu coloquei comida que eu gosto muito, que era comer pizza, minha comida favorita, e sorvete de casquinha misto especificamente, e assim, pizza eu comi algumas boas vezes, agora sorvete de casquinha misto, eu acho que eu não comi, porque eu tomei Sorvete de casquinha, só que assim, o sorvete de casquinha que eu tomo agora lá no shopping não é misto, ele é um misto, só que não é um misto clássico que eu gosto, que é baunilha de chocolate, que é um misto de doce leite com baunilha, e agora eu tô em dúvida se eu cheguei a tomar essa casquinha ou não, mas enfim, turma de casquinha já tá valendo E oitavo eu coloquei ir pro cinema, quando eu fiz essa lista eu já tinha ido pro cinema duas vezes esse ano, mas depois disso eu já fui algumas outras vezes, eu fui 6 vezes no cinema esse ano, e era a minha meta anual, do ano todo, que eu queria ir mês em mês não, mas ó, já bati a meta agora, um pouco depois da metade do ano, eu quero ir algumas vezes depois, então enfim, fui pro cinema só esse mês, eu já fui pro cinema duas vezes, e eu ia pro cinema hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, mas deu errado, então eu vou... Semana que vem, o som do próximo mês, mas enfim, fui pro cinema, e eu assisti, deixa eu ver o que tá assistindo no cinema esse ano, eu assisti Homem-Aranha, o Way Home, assisti Turma da Mônica, Lições, aí eu assisti Animais Fantásticos, o Segredo de Dumbledore, assisti O Tô Estranho, o Multiverso da Loucura, assisti Thor, Amor e Trovão, e assisti também um aleatório, assim, do Telefone Preto, porque nesse vídeo eu tenho ido com a minha irmã, tem até vlog do Enria, já já saindo no canal, acho que semana que vem, a gente ia ver o filme do Buzz, que é Lighty, do Toy Story, mas simplesmente tiraram o filme de todo o cinema de aqui, do nada assim, passou tipo umas duas semanas e tiraram, ninguém sabe porquê, não anunciaram em rede social, e aí a gente não conseguiu ver e acabou assistindo esse telefone preto mesmo, que tava lá, só pra não perder a viagem, porque a gente já tava no shopping e tal, então é isso. E agora eu tô querendo ver Minions, antes que saia do cinema, porque entrou no dia 30 do mês passado, já vai fazer um mês, e eu ainda não fui, e eu tô doida pra ir. Em nono lugar, eu coloquei organizar meus materiais escolares, então, porque eu tava super na expectativa de que ia voltar presencial esse ano, realmente voltou, porque se não tivesse voltado, minha gente, eu já teria tropado essa escola, porque não tem condições. E eu organizei, eu ia fazer um vídeo organizando, mas eu lembro que por algum motivo eu não fiz, eu só gravei uns takezinhos assim, mas agora eu tô de férias, então já tá tudo bagunçado de novo, mas na época eu organizei, então está valendo. E esse ano nem teve, né, vídeo de matéria escolar, nem ano passado, a última compra de matéria escolar que eu fiz foi em 2020, realmente, por isso eu tô super ansiosa já pro ano que vem. Esse é meu último ano, quarto ano de ensino médio, no IEF são quatro por conta do curso, mas enfim, ano que vem vai ter compras e vai ter vídeo, amém. O décimo eu coloquei ver o filme 16 Desejos, eu fiz também, eu acho que eu não gravei nenhum take, assim, porque eu assisti no celular, mas eu assisti, eu amo filmes, gente, é uma coisa tão clichezinha, bem bestinha, mas eu gosto desses filmes antigos nessa vibe. O décimo primeiro, eu coloquei sair com jeito da minha idade, gente, porque depois de tanto tempo da pandemia, eu saí, assim, com meus colegas da escola e tal, umas duas vezes, assim, na pandemia, então, quando eu tava voltando da normal, voltando às escolas, eu só queria sair, a gente saiu algumas vezes. A gente não saiu tanto, porque como voltou à escola, a gente estivendo todos os dias, já não precisava mais, mas a gente conseguiu sair, a gente foi pro cinema, pra lagoa, pro shopping e tal, então é isso. O décimo segundo, eu coloquei cartas de um ano atrás, era pra ler a carta que eu fiz pra mim. Aqui nessa caixinha, eu guardo algumas cartinhas, eu amo essa ideia de fazer carta pra sua eu do futuro, sabe? Então eu guardo algumas das cartinhas que eu fiz, e eu tinha feito uma especificamente pra abrir, é tudo meu aniversário, ó. Aqui na minha caixinha eu tenho essa caixinha, que foi feita em abril de 2019, pra ler, no mês 8 de 2019, já passou. Aí a outra caixinha, que foi essa, que foi a que eu li, eu gravei, lembro, então tá aqui, que eu fiz em 5 do... Aliás, eu não sei quanto que eu fiz, mas era pra abrir dia 5 de março de 2022, eu vou descobrir agora, que, ó, tem velocinho, tem tudo, hein? Eu fiz 5 de março de 2021, e ainda aqui na minha caixinha tem mais duas, que ainda não chegaram as datas de ler, então estão aguardando aqui seus dias. Eu gosto muito dessa ideia, sabe? Porque eu lembro de coisas que eu tava vivendo na época, as emoções, que eu tava sentindo sentimentos, e é muito bom escrever, já que eu não faço diário, eu gosto de fazer algumas cartinhas, assim, quando dá vontade, eu só pego, escrevo e guardo. Então é isso. Que dó, eu não quero estragar a figurinha. Nossa, eu não lembrava que era pequenininha, tipo, mas são duas coisas. 5 do 3 de 2021. Ué, que livro! Livro de cartas. Ah, eu esqueci qual foi. Eu tava falando, né, que dia 17 ia fazer um ano, com a pandemia aqui no Brasil, e agora a gente já fez dois, e é complicado. É, pelo menos minhas aulas voltaram. Minhas aulas voltaram uns 3 dias depois de ter feito dois anos sem entrar na sala de aula. Então, enfim, mas tá híbrido, nem tá 100% presencial. Vamos continuar. Eu ainda tinha 14 anos quando eu escrevi isso. Daqui a uns 20 dias eu vou fazer 16. Nossa, acabei de lembrar que nessa época eu acho que eu não tinha entrado no Twitter ainda. Eu tava muito no Instagram. Nossa, eu não tinha conhecido o pessoal do Twitter. É muito estranho pensar isso, né, porque pra mim já fazia um ano que tinha acontecido, mas então não. Deixa eu continuar. Então eu escrevi isso. 3 da madrugada. Eu perguntei se eu já tava terminando o segundo ano no ensino médio, mas eu já comecei o terceiro. É porque tava super confuso o cronograma do IES. Ninguém sabia quando ia acabar um pra começar outro. Em março de 2021, eu acho que eu ainda tava terminando o primeiro ano. Tava super confuso, assim. Ah, eu falei aqui sobre as aulas presenciais. Oh, eu falei também da minha tia. Que se Deus tivesse, ela ia estar grávida agora, e agora a gente já tem Davi. Foi isso daqui, dia 5. Eu descobri uns 20 dias depois também, bem perto do meu aniversário, que ela já estava grávida. Então quando eu escrevi isso, ela já estava grávida, mas eu não sabia. E agora, Davi já vai fazer 3 meses. Ah, eu falei do canal no YouTube. A gente tava com 700 e alguma coisa de inscritos. Agora a gente tá com mil e pouco. E foi uma diferença, sim, até. Eu falei aqui da Gai, do Instagram, como sou eu de uma leitura. Porque no tempo eu tava acompanhando muito ela. No tempo que eu tava mais ativa no meu Instagram. E agora eu tô super abandonada, então eu parei de acompanhar o pessoal por lá, mas ela é um amor. Eu achei todo dia os inscritos dela, ela tem um canal também. Nem sei se ela ainda tem. Ai, nesse tempo eu ainda jogava RPG. Eu não jogo mais. Ai, gente, foi fofo. É muito estranho o sentimento, porque muita coisa que eu achava que a gente escrevia, eu não escrevi. Eu estava numa fase diferente da minha vida do que eu pensei que estava. Eu não lembrava exatamente. Então é bem estranho, assim. É um sentimento confuso, mas é muito bom. Escrevam cartas. Eu escrevi já esse ano, então eu não vou escrever outra agora. Mas, é. Tô muito feliz, vou guardar a minha cartinha. Vamos fazer isso, sério. Escrevam cartas pra vocês mesmos. Escrevam. Façam um diário em cartas. Escrevam tudo o que tá acontecendo na sua vida. Façam perguntas pra sua vida, no futuro. E quando chegar um ano depois, ou até mais, se você quiser, você vai lá e ler. E é um bicho de sentimento assim. Mas é muito bom. Péssimo terceiro, eu coloquei Vê Davi. Davi é meu priminho, gente. Ele tá com sete meses agora. E por conta da pandemia também, a gente já tava um tempinho sem ver ele. Mas agora eu já vi dele várias vezes esse ano. Eu ainda não gravei vídeo com esse menino, mas eu vou gravar. Só esperando ele ficar um pouco mais esperto, né? Porque esse menino é meio desprovido e inteligência. Mas um dia vem aí. Porque eu tenho mania de fazer vídeo com meus priminhos bebês. Se vocês voltarem assim no tempo, meu filme é porque agora tá tudo velho. Mas se vocês voltarem, vocês vão encontrar vídeo com meus priminhos pequenos. Mas tem que esperar ele tá na fase de um, dois anos pra conseguir se comunicar melhor. No vigésimo quarto, eu coloquei Reler meu livro favorito. Eu não reli. Meu livro favorito era Harry Potter e a Avenida Fênix. Agora eu tô sem, porque eu tô assim numa crise que eu não sei. Não tô lendo nada. Eu não sei qual é meu livro favorito. Eu não sei nada de favorito meu. Eu só sei que eu gosto das coisas. Já favoritar é outro nível. Mas eu li Harry Potter e a Avenida Fênix duas vezes. Eu queria ler a terceira. Ainda não rolou. Mas era meu livro favorito. Vamos ver se ainda vai ser quando eu reler de novo. Eu tenho que reler só que antes eu tô. Pra reler, caixa de fogo. Porque eu tava fazendo a releitura pela terceira vez e eu só li os três primeiros. Então enfim, um dia vem aí. Não cumpri essa. Tudo relacionado à leitura já pra ver que eu não cumpri. Vigésima quinta era comer bolo. Era o meu bolo, gente. Que eu comprei o bolo. É uma delícia. Tava muito bom. Eu fiz ele em referência literária. Porque eu nunca tinha feito bolo em referência literária. Então eu fiz fazer nesse. Foi bem simples, assim. Era o bolo rosinha clássico. Em referência a Harry Potter. Que era aquele happy birthday lá. Aí só que aí dentro. Eu não queria só fazer a referência a Harry Potter. Dentro eu aproveitei e senti a pressa Percy Jackson. Eu pedi pra massa dele ser azul. Porque o Percy. A mãe do Percy sempre faz doces azuis pra ele. Porque elas se desafiaram por uma situação lá. O noivo dela. Eu disse que ela não conseguiria fazer comidas azuis. E a partir de tudo que era possível ela fazer de azul, ela fazia. Então eu quis fazer essa referência também das comidas azuis. Que é a cor favorita do Percy também. Enfim, comer bolo. Por último, 16. Simplesmente de 16 anos. Fazer aniversário. Festa eu não fiz, logicamente. Porque eu tava em casa e tal. É, normalmente eu sempre faço um aniversário em casa. Eu não... Faz muito tempo que eu não faço festa. Eu acho que as últimas que eu fiz eram quando eu era criança. E eu nunca fiz festa. Festa era mais um bolinho. Então isso é uma meta da minha vida também. Mas eu acho que eu vou fazer só pra quando eu estiver com 18 anos. Que a situação do mundo já vai estar bem melhor. Ou não. Mas enfim. É isso, minha gente. Eles foram os meus 16 desejos. Tudo muito simples. Coisa que dava pra fazer mais em casa. Ou sair pra perto, sabe? Nada muito complicado. Porque eu sabia que se eu me desafiasse a coisa muito extrema. Eu não ia conseguir fazer. E foram esses. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo quantos anos vocês fizeram ou vão fazer esse ano. E se vocês têm vontade de fazer uma listinha de desejos. Sério, vale muito a pena. Já dá pra ir providenciando a do ano que vem. Porque assim, é bom você se dar uns bons meses. Tipo, pelo menos uns 4 meses. Pra você realmente cumprir as coisas. Principalmente se você quiser fazer coisas mais, né? Precisa sair mais. Precisa comprar. Ou enfim. Eu não sei. Eu acho que eu não vou fazer no ano que vem. Porque esse filme é simbólico porque eu tenho meus 16 anos. Então se você ainda não fez 16. Aproveita pra quando eu vou fazer. Já anota aí. Faz uma dessa. Vê o filme. Que vale muito a pena. E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. E eu tô super ansiosa pro meu ano que vem aqui. É... 11. É... Que foi um... E a gente saiu algumas vezes, mas eu não sei se eu vou passar foto, sabe? Porque, né? Pra não explorar a cara de todo mundo, mas se der alguma foto no cheque mesmo. É... É... Quase... Quatro meses atrás. É... 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 Agora eu vou ficar agora, tá? É... É...